Olá, minha gente, boa tarde. Retomando aqui a conversa com o Renato L, eu encerrei o vídeo anterior, tá? Estamos refazendo aqui para ver se a gente consegue conversar numa boa com o nosso querido Renato. Pádua, seja bem-vindo. Todas as pessoas que estão entrando agora podem ir convidando os amigos, convidando as pessoas. Usem esse foguetezinho aqui, ó, para convidar a galera para essa conversa com o nosso queridíssimo Renato L. A internet dele deu um pau, deu um problema lá, mas ele saiu, eu também saí e encerrei o vídeo porque a gente vai salvar essa conversa nossa, né? A gente vai transformar essa conversa nossa em um documento. Então, é muito importante que ela seja refeita e refeita com qualidade, não é isso, Adriana? E aí, Adriana, o áudio tá tranquilo para você? A imagem tá tudo tranquilo? Pronto, e se eu chamar aqui o Renato? Pronto, ele tá entrando daqui a pouco na sala. Isso é uma questão de conexão. Ele já curtiu o convite. Léo Lima, seja bem-vindo. Todos vocês que estão entrando agora, chamem os amigos para essa conversa com o queridíssimo Renato L. Tá, meu áudio tá legal, né? Pronto. O problema, eu sempre uso 4G para não dar galho. Eu aprendi isso cedo, fazendo essas lives aqui, tá? Todas as vezes que eu uso o Wi-Fi de casa, cai, dá problema. Vera, seja bem-vinda. Léo, aproveitem esse foguetezinho e convidem os amigos para a gente conversar com o nosso queridíssimo Renato L., DJ, jornalista e um dos caras que viu todo esse movimento começar. Renato tá voltando, com certeza, com certeza. deixa eu mandar aqui para ele um convite mais uma vez, né? Mas ele tá aparecendo aí. Tá bom? Tá aparecendo aí para a gente continuar. E aí, com certeza, se Deus quiser, a internet dele vai estar legal. Sempre usem 4G, principalmente se você estiver na região metropolitana, né? Nas grandes cidades, porque o sinal do 4G, ele é estável, né? Ele não dá problema, né? Doutor Raul não voltou mais, deu uma saidinha e não voltou mais. Então, peço a vocês que retomem, retornem aí, que o nosso queridíssimo Renato tá chegando aí. Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Agora sim. Agora vai dar tudo certo. Meu querido Robson, seja bem-vindo. Um acenozinho para todo mundo aí. Eita, Renato recusou. Deu um problema. Deixa eu ver aqui agora qual é a bronca lá. Isso pode acontecer. Pode acontecer, é muito normal. Vou mandar aqui mais uma vez o convite para ele, tá? Professor Raul. Vamos tentar resolver essa bronca aí, Raul. Denise Fonseca Lins, Escada, seja bem-vinda. Grande Josse, vamos ver se agora vai, né? Eu mandei um outro convite para Renato. Agora sim. Vamos lá. Vamos lá. Trazendo o Renato para a sala. Agora, se Deus quiser, vai dar tudo certinho e a gente vai poder conversar numa boa. Não é? Aguardando o Renato chegar. Vamos torcer, pessoal. Dedo cruzado. Isso. Agora... Tá difícil, né? Tá difícil, mas... Troquei de celular. Peguei um celular impressão aqui em casa, que é melhor que o meu. Acho que agora vai segurar. Espero. Agora vai, agora vai. Agora vai. Meu querido. Pronto. Então, a gente retoma de onde nós paramos. Você estava fazendo uma reconstituição dos primeiros momentos do movimento Mangue, de como o Chico conheceu... Josué. É, como vocês tiveram contato através de José Teles. Então, como algumas pessoas estão entrando agora, você pode voltar para o zero mesmo. Certo. Tá? E aí eu faço mais uma vez aquela apresentação. Estamos aqui com Renato L. Renato Lins. Meu nome é Luiz Carlos Lins. Um prazer muito grande. Prazer mesmo. Te conhecer. Só te conhecia de documentário, de jornal. Você. Eu tive a oportunidade de conhecer Rogê pessoalmente. Sim, sim. No auditório da TVE, que foi um cara que se envolveu, impulsionou muito. Um agitador cultural importante, né? Mas, assim, agora eu passo a palavra para você. E na primeira meia hora, eu repito, vocês podem ir deixando aqui as perguntinhas e os comentários nessa caixinha daí, que eu abro para o Renato fazer a abordagem necessária. Renato, prazer grande recebê-lo aqui, meu irmão. A palavra é tua, cara. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Um alô para todo mundo que está participando dessa conversa entre a gente. Pois é, antes da conexão cair, eu estava fazendo, tentando recapitular rapidamente como essa história do Mangue Beat começou para mim. Voltei lá a Candeias dos anos 80, aqui em Jaboatão, que foi onde eu encontrei o Fred 04. Somos amigos, grandissíssimos amigos até hoje. Mas, adiante, através de alguns amigos em comum, já na segunda metade dos 80, a gente conheceu Chico, Jorge, galera que mais tarde iria formar na São Zumbi. E ali se estabeleceu... Jorge do Peixe. Jorge do Peixe, exatamente. Isso. Grande do Peixe. E aí se estabeleceu uma rede informal de amigos, onde se passou a trocar muita informação, se passou a se conversar muito sobre música. E eram não só futuros músicos, mas como futuros jornalistas como eu, futuros cineastas, enfim, pessoas que trabalharam, trabalhavam em diversas áreas, mas que tinham em comum uma paixão muito grande pela música. E tinham também uma insatisfação muito grande com a situação da cultura do Brasil, mais especificamente da música no Brasil, na época, aquele final dos 80, também com a situação social e política do país, e claro, da nossa própria cidade. Como eu te falei no papo, no começo do papo, foi muito marcante para a gente uma pesquisa que alguma instituição, não lembro qual foi a instituição da ONU, publicou no início dos 90, onde Recife aparecia como a quarta pior cidade do mundo para se viver. Então, foi uma coisa muito chocante para a gente. Uma cidade muito desigual, muito injusta, é até hoje, claro. Então, acho que o Mangue Bita é um pouco o produto dessas duas insatisfações. Insatisfações. Uma insatisfação com a cultura da época e uma insatisfação com a situação geral do país e da cidade, e as duas se mesclavam assim. E, bom, mais tarde, os meninos foram formando as bandas, a gente começou a organizar festas, pequenos eventos em comum, e com todo mundo trabalhando uma espécie de cooperativa. O 04 publicou, escreveu aquele release que virou um manifesto. Não fui eu e 04, como a gente falou no começo, falássemos no começo do papo. Muitas vezes parece como se eu fosse com o autor, mas não, é só do zero. Ah, tá. E mais tarde, bom, e aí, acho que boa parte de quem está nos acompanhando conhece a trajetória da nação de Chico Salles na Suzumbi, do Mundo Livre, e de tudo que veio depois daquela movimentação inicial que transformou radicalmente a vida cultural de Pernambuco. Mais especificamente de José de Castro, a aproximação com José de Castro se deu através de Chico, porque José Teles, que é um jornalista, um decano da crítica musical aqui do Recife, trabalha, trabalhou, não, trabalha no Jornal do Comércio há muitos anos, José Teles acompanhava as bandas, era um fã de Chico, da galera toda, e ele emprestou. Eu acho que ele, nunca conversei com ele sobre isso, engraçado, mas eu acho que ele, a partir de algumas letras que ele já sabia, que ele conhecia de Chico, ele fez uma conexão com o tipo de escrita de Josué, tanto o tipo de escrita nos seus trabalhos mais científicos, digamos assim, quanto principalmente o seu trabalho como ficcionista. E realmente, quando o Chico leu, acho que foi o Homens e Caranguejos, e quando o Chico, foi o primeiro livro que caiu em nossas mãos, depois, quando o livro foi mostrado para o resto da turma, a gente percebeu espantado que, é claro que a gente já tinha ouvido falar de José de Castro na universidade e coisa e tal, mas nunca tínhamos nos aproximado da obra dele, especialmente da obra de ficção, e a gente descobriu espantado que aquele cara já tinha escrito, já escrevia de uma forma mangue antes da Nação Zumbi ser formada. Foi mais ou menos isso, para começar a introdução, digamos, a essa conversa. A nossa conversa, né? Isso. Agora, pessoal, Chico não começa... A Nação Zumbi... A gente não quer centralizar em Chico, porque foi uma coisa que cresceu e se tornou, perdão, um movimento muito grande, mas, assim, Chico, ele torna, assim, o ícone desse movimento. Por que você acha que ele ganha essa dimensão tão grande? Olha, bom, eu acho que... Primeiro porque foi ele quem teve a sacada de usar o rótulo Mangue, né? Ele trouxe esse rótulo para essa cooperativa, de início para dar nome a uma batida, um beat que ele estava montando com um grupo de samba reggae chamado Lamento Negro, depois viria a ser, que é o embrião da Nação Zumbi. E aí a gente pediu emprestado a Chico, a gente remixamos... Uma travadinha de novo na internet do Renato, mas já voltou, tranquilo. Beleza, beleza. Continuando, remixamos juntos o... Como é que se chama? Esse conceito do Mangue para ele se estender, virar um rótulo guarda-chuva e dar conta de toda aquela movimentação cultural que a gente queria criar na cidade. Esse foi um motivo bem importante. Outro motivo que eu acho fundamental, talvez o mais importante, é porque ele era um talento extraordinário. O som que ele montou ali com a Nação Zumbi era um som muito diferente, muito peculiar para o Brasil na época. E, além de mais, ele era uma figura muito carismática no palco. Ele criou uma persona artística que era muito chamativa. Então, ele acabou se tornando uma espécie de ponta de lança de toda aquela movimentação que explodiu no Recife, naquele Recife dos anos 90, na Manguetal, como a gente chamava o Recife da época. Renato, uma pergunta. Eu estava vendo um documentário hoje pela manhã, eu vi vários documentários, eu achei muito interessante, quando uma das pessoas que estava comentando esse movimento disse o seguinte, olha, três grandes movimentos marcaram a história da música brasileira. E citaram a Bossa Nova, citaram o Tropicalismo e citaram o Movimento Mãe. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco disso e como foi essa relação de Chico com Gilberto Gil, porque parece que todo esse movimento ganha força de fora para dentro. Parece que o Brasil e Pernambuco não conheciam Chico e a Nação Zumbina. É, não. Bom, a conexão que a gente tem com a Bossa Nova só é uma. Tinha um apartamento de um amigo nosso, na época, que a gente hoje diz brincando, que funcionou para o Manguet com o apartamento de Nara Leão, funcionou para o pessoal da Bossa Nova. Era um ponto de encontro. Era um apartamento no bairro das Graças, ali perto da Praça do Derby. Então, era um apartamento muito bem localizado para você esperar a hora do Rush passar para poder pegar o busão de volta para casa. Ou então sair para tomar uma cerveja nos bares das Graças, que era o bairro boêmio do Recife na época. Mas, em termos de som, eu não vejo conexão nenhuma com a Bossa Nova. Eu entendo que as pessoas falaram... Oi? Não, não, não. O depoimento que eu ouvi foi o seguinte, que existiram três grandes movimentos no Brasil. Isso. Eu ia completar. A Bossa, o tropicalismo e isso. Mas eu entendo que as pessoas, evidentemente, façam essa comparação pela dimensão cultural. E é uma honra para o Mangue Beat ser comparado a algo tão revolucionário quanto a Bossa Nova. Acho que com a Tropicália, sim, tem uma aproximação maior. Porque você tem, no caso da Tropicália, uma tentativa de junção de uma cultura pop com a tradição musical brasileira. Coisas que, mais tarde, apareceriam no Mangue Beat. Mas é verdade também que, principalmente no braço de Candeias, do Mangue Beat, no meu caso, no caso de Fred, nós tínhamos uma ligação muito grande, no início dos 80, com o movimento punk. A gente fez movimento punk. E a gente tinha uma postura muito crítica em relação ao comportamento de Caetano e Gil nos anos 80. A gente achava que tinha havido uma queda na produção musical daquela galera da Tropicália, que eles estavam acomodados e que eles tinham se transformado em espécie de vacas sagradas, intocáveis, que não podiam ser criticadas e coisa e tal. Então, quando o Mangue Beat se inicia nos anos 90, ele se inicia marcado por essa influência que, ao mesmo tempo, era uma tensão com a Tropicália. Mais especificamente com Caetano e Gil. É engraçado isso. Tanto que o Maracatu Atômico só entra no Afrociberdelia não por uma escolha da nação zumbi, e sim por uma feliz imposição da gravadora. Isso é público já. Aparecem vários relatos. Galera da nação contando, Jorge e Lúcio. Então, foi um pedido do diretor da gravadora que ele queria uma faixa comercial no disco e ele sugeriu o Maracatu Atômico. Os meninos tentando até dar uma enrolada no cara. E aí, o Paulo André conta que foi para uma reunião com um jantar na casa do dono, do diretor da gravadora, e o cara perguntou como é que ficou a gravação de Maracatu Atômico. E aí, o Paulo André disse, não, ficou bacana. Quando terminou o jantar, ligou, já com o disco pronto. E pediu para a galera da nação, vocês têm que fazer o... Vocês têm que gravar Maracatu Atômico, porque o cara está cobrando. E aí, felizmente, deu tudo certo. E o cara da gravadora, geralmente, eles estão errados. Mas, nesse caso, eles estavam... O diretor da gravadora estava certo e se transformou no clássico, uma releitura que é clássica. E aí, sim, se tem uma aproximação de Gil, que já abre com aquela participação dele no Abel Pro Rock e uma declaração de apoio, de fascínio pelo Som da Nação, já de imediato, Caetano demora mais um pouco a ter essa aproximação. Acho que ela só veio anos depois, assim. Mas é evidente que tem conexões. Também é bastante honroso o Mangue Bete, claro, ser comparado à Tropicália, e eu acho que tem conexões, sim. Não sei se eu estou falando demais, desculpa aí. Não, não, tranquilo, Renato. Olha, eu li, e aí eu gostaria que você confirmasse isso, que teve um show de Gil no Central Park, nos Estados Unidos, que ele exigiu, praticamente, que Chico Salles e Nação Zumbi abrissem o show dele, né? É, o show... Pois é, acho bem provável. Não estou lembrado dessa história, mas eu acho bem provável, porque Chico ficou realmente encantado com o Gil, ficou realmente encantado com a figura de Chico e com o Som da Nação, claro. E eles fizeram uma apresentação lendária num festival chamado Summer Stage, que rola no Central Park, em Nova York. Eu acho que Gil deve ter mesmo um posto, digamos assim. Agora, o Mangue... Eu não acho que foi uma parada que a gente precisou de ter o aval lá de fora para ser reconhecido internamente, sabe? Porque, por exemplo, quando acontece a primeira Mangue Tour, que a gente chama, que foi uma viagem conjunta de Chico Salles e Nação Zumbi e Mundo Livre para o Eixo... para fazer apresentações no Eixo Rio-São Paulo, a gente viajou as próprias custas, viajamos de ônibus, juntando dinheiro nos shows e tal, com a cara e a coragem, assim. Ficamos em albergue, passando um perrengue desgraçado. Eu viajei com eles, como ministro da Informação, participei de reunião... Engraçado. Participei de reunião com os caras das gravadoras e tudo mais. Mas a gente já saiu aqui do Recife, pelo menos com aquele público formador de opinião, ganho, sabe? E já com várias capas de jornal. A cidade já falava do Mangue Beat, já tinha passado o primeiro abril pro rock. Então, acho que as bandas não eram ainda conhecidas do grande público, mas elas eram... já tinham um público formador de opinião, público mais escolar, digamos assim, e já conhecia a galera. Então, a gente já chega... E a recepção do Sul, ela é, de imediato, muito proveitosa. Fala um pouco sobre esse primeiro disco, o Da Lama ao Caos. E, daqui a pouquinho, temos quatro perguntinhas aqui. que eu abro para você comentar as perguntas que tem aí. São perguntas e comentários. Mas, assim, o grande marco desse trabalho, o inicial, foi o Da Lama ao Caos. Não foi isso? Pois é. O Da Lama ao Caos, antes de tudo, eu queria recomendar o livro da jornalista Lorena Calabria, que ela lançou há pouco tempo, dentro de uma coleção que destaca vários discos clássicos da música brasileira. Ela lançou esse livro, que é muito legal, que é um livro focado apenas no Da Lama ao Caos. Deixa eu ver se ele está aqui. Só um pouco. Olha, enquanto o Renato vai procurar o livro, eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui, do professor Eduardo Remígio, doutor Raul, muito obrigado, professora Betânia, todas as pessoas que entraram, que estão aqui nos ajudando, Antônio de Padua, que fez essa ponte entre o doutor Raul e o Renato. Então, eu quero agradecer muito a vocês todos por esse momento histórico e quero dizer que vai ficar gravado, viu? A gente vai trazer para fazer uma conversão para o YouTube e agora o Renato vai comentar um pouquinho sobre o Da Lama ao Caos, Da Lama ao Caos, que foi o trabalho inicial do Chico e do Nassão Tombeiro. O que eu estou falando é esse aqui, para a galera ver, é um livro muito bacana da Lorena Calabra, que é uma jornalista carioca, mas meso-carioca, meso-paulista, paulistana, e é um livro ótimo. Então, o Da Lama ao Caos mostra de todos os discos de Chico Sainz, da Nassão Tombeiro, da Nassão Tombeiro. Depois foi o disco, o disco eu acompanhei mais de perto porque era uma época do que me contato com o Chico, porque eu conhecia várias das composições ainda no papel e acompanhei as músicas sendo moldadas nos shows antes da gravação. E foi engraçado. Na época que o disco saiu, se criticou a produção do Linha porque ele não tinha conseguido captar os tambores com o peso que eles tinham ao vivo. Mas eu, particularmente, sempre gostei muito do disco. Acho que é um disco que tem um repertório muito forte, que supera dessas deficiências que eram naturais. A banda não tinha nenhuma experiência de estúdio e você tinha ainda, na época, uma deficiência muito grande, uma falta de know-how de gravar percussão pesada aqui no Brasil que só com o tempo isso foi sendo sanado. Para mim, o disco me satisfez. E foi bacana também porque é um disco que a gente lutou, por exemplo, para que a capa fosse feita aqui no Recife. Isso era muito incomum na época. Foi uma ousadia, visto agora à distância, foi um ato de coragem, de ousadia, talvez até meio ingênuo da gente, mas que acabou de ser. Porque nas reuniões com a gravadora, a gente impõe isso como, olha, é pegar ou largar, a gente tem um pacote completo, então a gente quer que a capa seja feita lá no Recife e quem assina a capa hoje acho que é conhecido de muita gente que está nos acompanhando, o DJ Dolores com o Hilton Lacerda, que é o diretor de tatuagem, de festa, vários filmes e de vários roteiros, um grande nome do cinema brasileiro. Eles assinaram como Dolores e Morales e fizeram a capa. São as minhas recordações do Dalam ao Caos. O DJ Dolores está aqui agora com a gente? Não, não sei se Dolores está aqui acompanhando a gente, mas ele assinou a capa do disco. Ah, tá, tá, tá. Tranquilo, tranquilo. Porque eu entendi você dizer que ele estava acompanhando. Eu fiquei... Não, não, não. Foi mais desejo meu. Foi mais desejo meu. Olha, entrou uma professora baiana aqui, a Tereza Deiró, da Universidade Federal da Bahia, e eu quero registrar que o raio de influência do movimento mangue é muito grande. E de Chico Salles, Nação Zubi, é muito grande. Inclusive, tem uma banda na Bahia, que é o Baiana System, que foi influenciado também pelo movimento mangue. É incrível isso. É incrível isso, cara. Pois é. Eu acho que é engraçado dizer isso. Até levando em conta essa rivalidade que às vezes se diz que o Pernambucano tem com o Baiano, mas eu acho o Baiano System a banda que melhor entendeu o conceito da Nação Zumbi. Sabe? Sacou o que estava por trás daquilo ali, assim, que é muito mais do que só pegar um tambor e botar uma guitarra assim, que foi uma fórmula que algumas bandas pernambucanas tentaram seguir e que era uma abordagem muito pobre do que significa Nação Zumbi. Acho que o Baiano System, claro que com a identidade própria da Baiana, com a autonomia estética que eles têm e a ligação com a própria cultura da Bahia, mas eu acho que eles estão estendem aquela trip, aquela viagem da Nação Zumbi de forma muito bacana. Tranquilo, tranquilo. Renato, eu vou abrir a caixinha de perguntas e comentários aqui. Eu vou lendo uma de cada vez aí, está certo? O professor Raul, lá da França, está perguntando o seguinte, ele está registrando, Renato L., o grande estudioso de Josué está lhe assistindo, que é professor da Universidade Católica de Pernambuco, o grande amigo, o doutor Hélder Remígio. Então, a gente faz esse registro e esse agradecimento. E a pergunta é, como é que foi o encontro com a Ariano? Tem uma polêmica aí que todo mundo gosta de resgatar com a Ariano. É, não, esse encontro de Ariano foi um encontro armado por uma jornalista do Diário de Pernambuco, que contactou o Paulo André, que era o produtor da nação na época, e ele armou essa conversa entre Ariano e Chico, porque havia uma tensão muito grande entre o Armorial e o Manguibite, principalmente pelas visões bem diversas que os movimentos têm em relação à maneira de se relacionar com a cultura popular. E esse encontro de Chico com Ariano foi uma tentativa de se assinar uma espécie de tratado de paz entre o Armorial e o Manguibite. Mas eu acho que Chico nem estava tão afim de... Não era uma coisa tão de Chico isso, acho que era mais uma preocupação mais minha entre Fred, etc. E acho que Chico... Chico era muito simpático, acho que Ariano realmente gostou muito dele, Ariano sentiu profundamente a morte dele. e... Eu vi nos jornais. Claro, mas é evidente que havia uma discordância muito grande em relação a essa relação com a cultura popular, com a relação com a música pop, também com a cultura pop, que o Armorial tinha e tem uma visão que, a nosso ver, era uma visão muito retrógrada, muito conservadora em relação à cultura popular, tratar a cultura popular como algo estático, pura, imune a contaminações, que deveria ser preservada, enquanto que os intelectuais brancos de classe média levavam para as plateias do país, do sudeste, sei lá o quê, explicavam para essas plateias como era a ciranda ou como era o maracatu e tal. Então, claro, também estou sendo simplista em relação ao Armorial, também, evidente, há uma discussão um pouco grosseira do que foi o Armorial, mas, enfim, era como soava para a gente na época e isso era uma fonte de tensão, mas o encontro em si poderíamos dizer que acabou em pizza. E, mais tarde, eu trabalhei na Secretaria de Cultura, fui na Secretaria de Cultura do Recife há alguns anos e cheguei a encontrar Ariano em uma ou duas solenidades e tal. E eu me lembro que eu perguntei a ele, cheguei para ele, perguntei a ele, professor, qual é o seu romance de Dostoevsky favorito? Aí, foi um papo que a gente teve, assim, acho que o dele eram os irmãos Karamazov. Eu gosto muito de O Idiota, aí ele me mandou, ele me disse, olha, você já leu Tchekov? Tchekov, sei lá, já e tal, tivemos um papo sobre literatura muito breve, mas eu não estou dizendo isso para apagar as arestas com o Armorial, não, eu continuo tão crítico com o Armorial como eu era naquele início dos 90. Legal, legal, deixa eu abrir aqui mais uma vez a caixinha de perguntas, o professor Helder está dizendo, olha, tive a honra de participar de uma mesa sobre Josué de Castro na fundagem, com a presença de Renato L e Fred 04. Eu lembro, muito bacana, acho que com todo o Barreto estava na mesa também. E o professor Raul, ele, na verdade, a gente teve essa ideia de te chamar para conversar, Renato, também em função de Josué, porque, que está fazendo aniversário agora, fez aniversário no dia 5 de setembro, é um mês importante, ele faria 112 anos, um trabalho científico extraordinário, fantástico, e teve um webinário recente agora, em que uma professora, uma acadêmica, levantou, mais uma vez, essa relação muito forte entre o movimento Mangui e o trabalho científico de Josué. Isso é muito legal, não é? E agora, principalmente, não é? Claro, é algo que só deixa a gente que participou do Mangui Beat honrado fazer parte de algo que possa ser comparado à obra de alguém como José de Castro. Eu acho que é mais importante do que nunca preservar a memória, a sua memória biográfica e a sua memória, a memória do seu trabalho teórico de pesquisa. A gente está vivendo um período no Brasil onde as desigualdades voltam a se acentuar depois de um período de relativa redução. Voltamos a ter fome no Brasil. A desigualdade de renda volta a se acentuar. Em paralelo a isso, voltamos também a ter um recrudescimento de uma intolerância política que, no caso de Josué, o levou ao exílio. São situações, são momentos onde é mais importante do que nunca retomar a conhecer, se aprofundar e debater a sua obra. Pois é. Eu acho que a música, a cultura, a ciência, a cultura popular, todas essas manifestações juntas precisam agora, eu digo urgentemente, dar as mãos para fortalecer essa resistência, a resistência pela democracia e denunciar tudo o que está acontecendo de negativo aqui no Brasil. Não é verdade? É verdade. Temos um projeto genocida de poder no país agora. um projeto de necropolítica, como se diz. Um projeto que, por exemplo, estamos vendo a crise, a inflação desmedida do arroz, do preço dos alimentos, que é evidente que é produto de um modelo de agricultura, um modelo voltado só para a exportação, que trata a comida, o alimento básico, só com mercadoria, privilegia, só o agronegócio. Esse é um momento fundamental, porque esse tipo de discussão tem que ser feita. E aí é onde a obra de José de Castro entra com muito peso, imagino assim. Muito legal. Olha, Jocimar de escada, o Manguibit abriu minha mente para a cultura popular e os ritmos pernambucanos. A autoestima da gente foi lá para cima. Ana Luíza, qual a importância daqui do Cabo de Santo Agostinho para as futuras gerações do show que nação zumbi participou com o Gil em Nova York? E ela fez duas perguntas, se você me permitir, eu vou ler a segunda. O movimento Manguibit também influenciou o rapper baiano Baco Exu do Blues. É um comentário, não é? É isso? Pois é, toda essa, começando pela segunda, toda essa galera que circula em torno do Baiana System, não sei se é uma nova cena baiana, mas enfim, tem uma influência bastante grande assumida com o trabalho, tanto do trabalho de Chico em Nação Zumbi que no momento esteja vindo a música mais instigante do país. Essa cena, mesmo nesses últimos anos, é um trabalho muito interessante. A primeira pergunta sobre a importância do show de Gil e de Com a Nação, eu acho que vai vir com tantas lições, tantos estímulos que você, que esse show pode dar para um, eu imagino para um menino com uma garota da periferia do Recife que saiba que aqueles caras que saíram do universo parecido com o deles, tanto o Gil quanto o Parque da Nação Zumbi, conseguiram se apresentar, levar a música deles para todo o planeta, fazendo um trabalho de qualidade, sem maiores concessões comerciais. Renato, tranquilo, olha, tem uma pergunta insistente aqui que é muito importante. Você foi para Londres com a banda e a professora Bethânia aqui do Cabo Santo Agostinho. Enquanto vocês, enquanto vocês viviam intensamente esse movimento, vocês tinham noção da notoriedade e da influência na cultura pernambucana? Não, eu não fui para Londres com a Nação. Na verdade, eu só saí do Brasil uma vez, foi no ano passado que eu viajei até a China. Quando saí pela primeira vez, fui para bem longe, fui para Macau, acompanhando o DJ Dolores. mas eu não viajei com a Nação para fora do Brasil, não. Qual foi a outra pergunta mesmo? Sobre... Se vocês tinham a... Quando vocês viviam intensamente a dimensão? Rapaz, eu, quando vi pela primeira vez o show, o primeiro show de Chico e Lamento Negro, ainda era Chico e Lamento Negro, eu tive a... eu fiquei muito impactado e eu tive uma... um site, sei lá, como eu poderia dizer, que aquilo iria repercutir muito, que era, obviamente, muito bom aquele som. Mesmo ainda sendo, já no primeiro show, assim, eu lembro que quando o Chico saiu, não era nem o palco, era um estradozinho, assim, eu falei para ele algo desse tipo, ó, fica tranquilo que esse som vai conquistar o mundo, alguma coisa, nessa linha, assim, falei de coração mesmo, não foi só aquela para dar um... uma... um estímulo ao cara, não, sabe? Ao amigo, né? Agora, evidente que a gente não tinha consciência de que era uma... tinha um lado lúdico de tudo aquilo, então, era uma brincadeira também, assim, não é que a gente estivesse fazendo, sentar numa mesa de bar, como, por exemplo, a gente... no dia que a gente criou o Rotomang como sinônimo de movimento, foi numa mesa de bar, naquela mesa de bar, e a gente não tinha consciência, estamos... não era como se a gente estivesse dizendo... aliás, nunca é desse jeito, como se a gente estivesse dizendo estamos fazendo história, não sei o quê, bababá, as coisas foram acontecendo, assim, é verdade, e fizeram a história, estão fazendo a história. Pois é. Deixa eu abrir aqui uma outra perguntinha aqui, o doutor Raul está pedindo, está fazendo um apelo aqui para a gente lutar pelo resgate da casa de Josué, a casa do grande Josué de Castro, e aí eu gostaria que você também comentasse sobre como é que entra Rogê na vida de Chico, na vida desse movimento, hein? Inclusive, ele entra, inclusive, em uma das canções, Cadê Rogê, Cadê Rogê, Cadê Rogê? Cadê Rogê? Pois é, virou até letra de música. O Rogê aparece principalmente por conta da sua paria. A gente já conhecia Rogê, Rogê foi divulgador de gravadora, existia essa profissão na década de 80, o divulgador da gravadora, o cara que representava a gravadora, a sede das gravadoras era no eixo Rio-São Paulo. E aí, Rogê era divulgador de sei lá qual gravadora, então, como a gente tinha trabalhado em rádio, eu e o Fred, a gente já conhecia Rogê como divulgador, mas ele reaparece nas nossas vidas como o dono da soparia, que foi um lugar, um bar mítico da Recife dos anos 90, que hospedou dezenas e dezenas de shows, quase todas as bandas que se envolveram com aquela cena manga e se apresentaram na soparia, enfim, era um... foi um espaço, talvez o espaço cultural mais importante que o Recife teve nos anos 90. Acho que ali, claro, depois ele desenvolve uma relação de amizade com o Chico, dá rolê com o Chico no carro lá, naquele landau, o garfo, sei lá, que o Chico comprou depois, vira um amigo próximo, mas ele se destaca, aparece na cena por conta da soparia, claro, naquele momento. Renato, dizem que nas ruas de São Paulo as pessoas falam, virou até moda falar assim, uma cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor. Agora, veja só, você acha que a juventude pernambucana, brasileira, é uma análise que eu gostaria que você fizesse. Essa juventude, em sua maioria, compreendeu a profundidade desse trabalho do movimento? Ah, eu acho que, bom, na época, eu acho que a maioria da juventude, da garotada que teve oportunidade de escutar o som da nação, porque também não é tão fácil assim, a gente acha a música da nação desculpa. Olha, Renato, o pessoal está pedindo para você acender alguma luz aí, não sei se para eles o teu rosto está um pouco escuro. Dei uma escurecida aqui que eu não estou sabendo o que aconteceu. Agora, agora, cadê o rosto do Renato? Estão perguntando aí. Melhorou? Está melhor, está melhor, mas se tiver como iluminar um pouco mais de frente, melhor, fica ainda melhor, a galera está querendo se ver. Vai dizendo aí porque eu não estou perguntando nada. Está bom assim? Está, 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 está tranquilo, está tranquilo. Sim, mas vamos lá. Sobre essa história de compreender as letras, o significado dessa fusão de ritmos. Eu acho que sim, na época, nos anos 90, até meados dos 2000, até hoje, assim, eu acho que a garotada que, o jovem ou a jovem que teve contato com a música, a oportunidade de ter contato com aquela música ficou muito impactada. As letras eram letras que falavam diretamente para o cotidiano, dos sonhos deles, assim. Claro, que você vê que, assim, a música da Nação Zumbi não foi uma música que tocou tanto, assim, em rádio. Ela não fez parte da família de tantas dezenas de trilhas, de novelas. Então, não é uma música que chegou com tanta facilidade, assim, ao povo. Mas ela teve um impacto popular, não foi um fenômeno culto. Ah, só quem curtiu a Nação Zumbi foi a intelectualidade, coisa do tipo. é uma música que é evidente que hoje em dia o impacto dela é outro porque o tempo passa, as demandas são outras, as sensibilidades se modificam e ela já é uma música canônica, não é? Uma música que... A música dos pais ou dos avós, quase, daqui a pouco. Essa garotada que está fazendo 14, 15 anos agora, é evidente que eles estão muito mais ligados no brega funk, para o bem ou para o mal, sem querer fazer nenhum julgamento de valor. Mas no caso do Recife, por exemplo, do que na música da Nação Zumbi. Acho que é porque o tempo passa. Mas ainda é uma música muito impactante. Eu acho que ainda tem um apelo. Você vai para o show, você vê muita garotada ainda no show da Nação Zumbi. É verdade, é verdade. Eu te fiz essa pergunta porque eu acho que nas escolas, a gente deveria, além de ler Josué de Castro, a gente deveria ler e interpretar as canções de Chico e de outras bandas do movimento. Deixa eu ver se tem uma outra questão aqui. Renato, comente sobre a repressão da execução da música banditismo no carnaval deste ano. Pois é, eu acompanhei essa história toda pelas redes sociais, fiquei sabendo e denunciei através de postos e tal. é produto desse Brasil de Bolsonaro, algum guarda, o sargento sei lá o que da PM, eles já sempre foram prepotentes, agora eles estão mais do que nunca e a banda se apresentou e ele achou que a letra era indevida porque criticava a polícia e se achou no direito de tentar impedir a banda, tentar parar o show porque a banda no bairro do Recife se não me engano a banda ia tocar banditismo por uma questão de classe. Ainda bem que isso também aconteceu em outros momentos durante o carnaval mas ainda bem que não era uma política pelo menos aqui no Pernambuco não é uma política oficial do governo do estado vamos ser justos e isso não prosperou mas é só mais um elemento nesse clima de intolerância e fascistização que domina o Brasil e mais especificamente as polícias militares que hoje são instituições onde o bolsonarismo e o fascismo deitou raízes bastante preocupantes assim preocupantes é verdade é sempre se é uma demanda fundamental democratizar as PMs as polícias agora então mais do que nunca um debate fundamental mais uma questão aqui para você Léo Lima porque eu não estou conseguindo me iluminar aqui mas a luz do quarto está acesa não sei porque que houve não tranquilo tranquilo como Renato vê a retomada da nação zumbi pós Chico a pergunta de Léo Lima olha quando o Angbe tem dois manifestos o Caranguejos com Cérebro e o segundo manifesto que esse sim eu co-escrevi com 04 que é o Quanto Vale Uma Vida que foi um manifesto que a gente escreveu estimulando a nação zumbi a retomar a carreira e defendendo a continuação da cena musical do Recife depois da morte do Chico porque por mais importante que Chico fosse aquela movimentação tanto a nação zumbi quanto a cena como toda eram movimentações coletivas a gente sempre gostou muito de chamar de destacar esse caráter do Manguebit de ser uma uma criação coletiva porque a gente vive numa cultura muito individualista onde se estimula muito só o individual sabe eu faço a minha coisa eu sou responsável pelo meu sucesso e era uma maneira de se contrapor a essa ideologia burguesa neoliberal tranquilo tranquilo e então acho que mas claro a gente deixou a galera à vontade eu achei ótimo que eles tenham continuado a carreira e que estejam juntos até hoje espero que eles continuem enquanto eles estiverem se sentindo felizes fazendo música que continuem tocando barco tranquilo você tem esperança na mudança do Brasil? pergunta doutor Raul tem claro evidente tenho sim as coisas mudam mudam para o lado deles e mudam para o lado da gente também já vivi também momentos tão difíceis quanto esses no Brasil e depois a gente deu a volta por cima então evidente que é uma fase talvez a pior fase da história do país talvez a gente esteja vivendo pelo menos da república mas é um país que ainda tem uma vitalidade extraordinária a música por exemplo dá esperança para a gente a cultura mesmo essa cultura massacrada pelo governo Bolsonaro cortando verba extinguindo o ministério perseguindo censurando artista e coisa e tal mas você vê por exemplo na produção do cinema produção audiovisual do Brasil mais especificamente de Pernambuco uma vitalidade uma criatividade inacreditáveis assim e também nas próprias universidades ou em movimentos sociais como o MTST são muitas as fontes de esperança também olha vem cá essa música Quando a Maré Encher ela é precursora o Pardo está comentando aqui Quando a Maré Encher Quando a Maré Encher eu não sei Quando a Maré Encher é do Ed ou é da Nação Zumbi agora eu estou confuso assim é uma música que eu acho que é gravada depois só pela Nação Zumbi né Fábio Trumer de Fábio Trumer Pois é é uma música do Ed que é uma banda co-irmã do Mangue Beat né O Ed que surge ali também no início dos 90 em Olinda e é uma das bandas a gente está falando muito sobre a Nação sobre a Nação e tal mas é claro muito importante destacar que a movimentação musical do Recife e de Pernambuco nos anos 90 vai muito além da Nação então tem o próprio mundo livre tudo o que veio da cultura popular antes como mestre de Ambrose ou então artistas da cultura popular como Silvio do Corpo Lira Itamaracá Zé Neguinho do Corpo né tem toda uma retomada dos afoxés né uma cresce muito grande os maracatuns também são potencializados ali e você tem ao mesmo tempo cena de hip hop surgindo com o Faço do Subúrbio tem a cena hardcore punk do alto capitaneada pelo Devotos isso só pra falar da música né porque foi uma movimentação que se estendeu por outras linguagens também Renato a gente tá chegando ao finalzinho da nossa conversa opa eu gostaria que você fizesse um comentário eu acho que é muito importante o beat do Mangue tem a ver com com dados com binários com tecnologia e quando vocês começaram nós não tínhamos a internet como temos hoje e essas redes sociais influenciando cabeças destruindo inclusive democracias e tudo como é que você acha que a música a cultura a resistência do povo pela democracia por justiça social pode participar desse movimento de redes você acha que é possível a gente enfrentar esse momento também pelas redes sociais como você tá fazendo agora mesmo assim de forma formiguinha o que é que a gente faz por esse caminho cibernético virtual eu acho que é difícil falar porque as redes ainda são ferramentas relativamente novas a gente tá mergulhando nesse universo pra valer só de alguns anos pra cá como tu destacasse no começo do Manguebit por exemplo 25 anos atrás ninguém tem computador imagina imaginar que a gente podia ter uma conversa dessa ficção científica é isso que a gente tá fazendo agora aqui e não foguete ou coisa desse tipo quando é que a gente ia imaginar em 1990 que ia ter um aparelhozinho pequenininho que a gente ia poder estar falando um preço irrisório e coisa e tal não tinha mp3 se ouvia música de um jeito diferente se fazia música de um jeito diferente etc mas é evidente que a gente não pode fazer nenhum artista e nenhum ativista político pode passar por esse mundo sem lidar com as redes eu acho isso não é que você precise ser escravo das redes ou ficar preso às redes ou tratar as redes como uma ferramenta as boas pelo contrário acho que a gente tem que ser bastante crítico em relação às redes mas é evidente que elas tem um papel de desempenhar tanto na luta política quanto na realização e divulgação do trabalho dos artistas isso é meio inescapável a gente não pode ficar só nas redes seja em qualquer campo de atividade nosso porque eu também sou contra tem muita gente que acha que as redes vão ser a panacé para tudo se você tiver um bom analista um bom era como se fosse a versão dos marqueteiros agora se você tem um bom analista de mídia um cara que seja um bem ninja nas mídias ele vai resolver todos os problemas das esquerdas no Brasil isso não é bem assim os problemas são muito mais complexos se fosse tão fácil a gente resolvia rápido mas não é desse jeito tranquilo tranquilo meu querido Renato Renato L Renato Lynch eu quero em nome de todas as pessoas que entraram aqui nesse bate-papo super tranquilo agradecer agradecer mais uma vez a doutor Raul a Pádua que fizeram a ponte com você um orgulho muito grande para mim de conhecer cara eu tive a oportunidade de conhecer o pai de Josué de Castro em um ato público no centro do Recife na Praça do Diário eu tive essa honra não conheci o Chico conheci o pai dele não eu conheci o pai do Chico o pai do Chico eu acho que eu fiz aqui uma troca de informações então eu peço desculpas a vocês todos por essas esses imprevistos que tivemos hoje mas fica registrado a gente vai deixar isso aqui gravado é um documento eu peço mais uma vez a Renato que deixe uma mensagem final para quem nos escutou e muito obrigado meu irmão não eu é que eu te agradeço achei ótimo o papo muito obrigado também pelo convite foi um prazer também dialogar com as pessoas que apareceram para conversar com a gente professor Raul um abração o Pabllo também somos amigões de redes sociais inclusive e eu acho é sempre bacana você estava falando agora que tinha visto encontrado o pai de Josué na Praça do Diário eu fiquei pensando agora como seria bacana o pai de Chico o pai de Chico é porque eu estou tão emocionado nessa conversa cara que estou trocando os nomes eu estou eu nem esperava te encontrar aqui sinceramente Raul foi quem me deu esse presente aí não, não, não quando eu quiser estou sempre à disposição não precisamos mais de passar como a da porque eu sou Raul obrigado de certa forma a gente criamos uma espécie de encontro fictício entre Chico e Josué que seria muito bacana imaginar se os dois tivessem tido a oportunidade de se conhecer como seria uma troca de ideia de informação como seria uma conversa entre os dois assim sei lá com certeza acho que esses encontros conversas como essa aproximam essas duas obras tão importantes é sempre prazeroso vê-los dialogar indiretamente obrigado por mais uma vez proporcionar ter esse prazer é isso obrigado meu querido um abração forte um abraço a todo mundo e perdão pela emoção e perdão pelos equívocos mas faz parte do processo é coração é coração nada foi ótimo um abraço Renato sucesso sempre estamos juntos estamos juntos valeu um abraço